As obras de revitalização da Avenida Brasília continuam a todo vapor. Nesta semana, foi a vez do trecho próximo ao Hospital São Roque receber o novo asfalto. Esperada há anos pela população, a revitalização beneficia milhares de pessoas dos bairros Jardim Esmeralda, Vila Vicente Macedo e Vila Militar. As obras fazem parte do programa de pavimentação, executado pela Prefeitura em diferentes regiões do município. O projeto prevê serviços de drenagem, calçadas, meio-fio com sarjeta, sinalização, paisagismo, substituição do paralelepípedo, além da pavimentação asfáltica em toda a sua extensão, entre a rodovia João Leopoldo Jacomel e a rua Maceió.